Então, eu vou pedir desculpa à população contra o tempo do lixo, que é um troço que realmente não me agrada, não agrada a gestão. É um governo que vem, sai um trabalho diferenciado. Agora, eu não poderia, de jeito e maneira, manter o emergencial, o que vem do emergencial do lixo um tempão. E foi feita uma licitação ordinária, a empresa ganhou, sou obrigado a habilitar ela, que é obrigação, agora, se ela até se estabelecer no município, criou-se transtorno. Nós notificamos, multamos ela e fazemos tudo que dentro da lei. Agora, eu não posso chegar e tirar ela, ela criou um transtorno, mas ela vai ser punida dentro da lei, conforme ela sendo punida. É bom que a população saiba o que está acontecendo com o lixo, porque é muito fácil acusar o prefeito, mas vamos saber o que está acontecendo. Se fosse realmente falta de gestão, era uma coisa, mas o problema foi na empresa. A empresa foi licitada, o transbordo foi licitado, a empresa ganhou, porém o transbordo dela era São Gonçalo. Não dava razão, a cidade era em alta temporada, se dobra a produção do lixo. Para maquiar é rapidinho. Notificamos, ela já conseguiu, também está se instalando em pouco tempo no município. Até se instalar, só que nós pegamos um passivo, já está. A teoria sanitária está saturada desde 2017. Você pode pesquisar, tem várias matérias já sinalizando a questão da saturação do lixo nosso. Desde 2017. Desde 2017. A teoria já não tinha mais vida, a multistar morre. Então explodiu, como vem várias coisas explodindo na nossa gestão. Explodiu o concurso público, o FIS. Explodiu. Isso aí é o serviço público? Explodiu a licitação dos que eu acho. Está explodindo agora a licitação das vãs. Então tudo isso que eles vêm empurrando com a barriga, vem explodindo lá na gestão nossa. Porém, se não dá volta por cima, é uma forma, tem que pedir desculpa à população, porque é chato, é constrangedor, é questão de saúde pública. Com certeza é. Porém, tudo dentro da lei, pressionando a empresa para resolver, vai ser resolvido. Tem um grupo que joga contra a cidade, joga contra a cidade, não é contra, Marcelino. Porque eu não sou malandro, não sou corrupto, tenho pavor de ladrão, tenho pavor de malandro. E a cidade vai mostrar com o tempo que nós vamos dar a volta por cima com muito mais tranquilidade, porque eu durmo bem. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Agora há pouco o senhor falou a respeito do transbordo, da coleta do lixo, a questão do aterro sanitário. Já está resolvido o problema da limpeza pública na cidade de Rirazos? Nós conseguimos, graças a Deus, agora acelerar o processo, porque o transbordo, quando licitamos o ordinário, o transbordo era feito para São Gonçalo. A empresa se instalou no município, agora está saindo o transbordo para Macaé. Você vai ver, há uma alta temporada, cidade lotada, o nível de produção de lixo dobra, porém o passivo já estava saturado. Agora a semana, acho que está marcada amanhã, para a parte da manhã, para o INEA fazia a vistoria, o aterro ter abaixado aquela parte do excesso que estava, agora migrando para Macaé, com certeza, você vai daqui para São Gonçalo, descarrega o Macaé, você faz três viagens para o Macaé, e o contrato foi o contrato ordinário, foi a licitação definitiva. Apertamos a empresa, notificamos a empresa, notificamos ela, não interessa, se ela está para São Gonçalo, está lá, bote 30 carretos. Se está para Macaé, que bote 20, e com certeza, se Deus quiser, agora com essa liberação do aterro aqui, a quantidade de caminhão voltando e trazendo para o aterro e levando para o transbordo, vai aumentar, que faça 20 viagens por dia, e com certeza, essa semana... Carnaval, a limpeza vai estar normalizada. 100%, 100%, eu fiquei muito preocupado ontem, deu uma tromba d'água, muita água, lixo com água, é preocupante, é preocupante. Nós fomos lá na cidade de Praiana, após ter consertado as bombas lá do piscinão, que era toda aquela tromba d'água, estava tudo sequinho, fui lá conferir essa madrugada. Então a questão do lixo, você acredita que até o carnaval está sendo resolvido? O importante que nós temos é um contrato licitado definitivo, e notificando a empresa, a empresa tem que fazer o papel, entrou, abriu a concorrência, licitou, ganhou, faça o seu papel, senão tem que ser feito o quê? Multar a empresa e junto ao Ministério Público e Judiciário, até ela, ó, eu entrei, eu tenho que cumprir o contrato. Notifica ela, as quatro, cinco notificações, ou ela se enquadra no ritmo de rir das rochas, ou eu condeno ela, tiro-se uma segunda, terceira colocada. Importante que é um contrato não emergencial, é um contrato definitivo e tem que ser cumprido.